Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje, assim, todo dia eu tô feliz, né? Mas hoje, hoje em especial, eu estou muito, 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 mega feliz porque eu estou muito ansiosa porque hoje, mais tarde, vai acontecer um ensaio fotográfico É meu sonho, gente, fazer um ensaio, assim, sabe? Profissional, nossa, com um fotógrafo Eu nunca fiz na minha vida e hoje vou fazer... Ai, gente, tô muito ansiosa Já até separei minhas roupinhas ali, meus looks, meus óculos, um monte de coisa E hoje, assim, gente, tava contando os dias pra chegar hoje Hoje é dia 2 de janeiro, quarta-feira E outra coisa muito legal também, que quarta-feira é meu aniversário Então eu tô muito feliz Sempre essa época do ano, gente Eu amo, 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 eu amo fazer aniversário E pra quem tem curiosidade, porque sempre me perguntam isso Em janeiro, em janeiro agora, né? Gente, já tá em janeiro Sábado agora eu vou fazer 26 anos E... Tô muito feliz, gente Só isso que eu tenho pra falar pra vocês Então hoje eu vou filmar meu dia pra vocês Fazer um vlog nesse dia muito especial E mais tarde... Mais tarde não Agora de manhã, que agora são 10 horas da manhã Eu tô indo lá no centro Preciso comprar algumas coisas e pagar algumas coisas também E é isso, gente Vou levar vocês comigo no dia de hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem E quem aí não assistiu o vídeo que eu pintei meu cabelo de rosa, ó Ontem... Gente, eu não vou soltar porque eu dormi com ele preso Então tá uma bagunça Mas quem aí não assistiu ainda, vai lá assistir É o último vídeo aqui do canal Espero que vocês gostem, gente Olha... Muitas pessoas falaram nos comentários que ele ficou vermelho Mas eu acho que deve ser na câmera pra vocês, gente Porque, sério, ele tá rosa, ó Isso que pra mim é rosa Mas às vezes fica um pouco distorcido a cor, né Real que tá Mas então é isso, gente É... Não tenho mais o que falar Peraí, vou mostrar a Nina pra vocês Ah, ela tá aqui Ô, Nina Fala lá pro pessoal Olha, gente, ela tá dormindo Não vou acordar ela Que também vocês falam que eu acordo ela Não é pra acordar ela Então não vou acordar ela E respondendo outra dúvida também Muitas de vocês perguntam da Lola Gente, é assim A Lola, ela é um gatinho que a gente pegou da rua E o que que aconteceu? Ela sempre vinha aqui em casa Comia ração Dormia ali na área E ia embora A gente adotou ela Porque a gente queria que ela dormisse aqui dentro de casa Junto com a Nina Só que as duas, gente Não estavam muito se falando, sabe A Nina ficou outra pessoa perto da Lola, gente Ela não era a mesma Então a gente resolveu deixar ela numa casinha ali fora Só que ela não ficou, gente Ela vinha aqui comer ração e saía Vinha comer ração e saía Hoje em dia ela nem comer ração Ela não vem mais E ela tá ficando na casa do vizinho Agora eu não sei Se ela é minha ou do vizinho Mas eu sei que Ela tá lá Então essa é a pergunta, gente A Lola, ela vem aqui em casa de vez em quando Ela é como se fosse uma visita, sabe Mas ela não Não fica aqui constantemente Então agora eu vou mostrar minha casa pra vocês Do jeito que ela amanheceu hoje Olha, gente Então aqui tá a cama que eu já arrumei Na verdade tá tudo arrumado Só aqui que é roupa que eu recolhi do varal ontem Não deu tempo de guardar ainda Aqui a cozinha, ó Também está arrumada O Diogo levantou, tomou café Eu não comi nada, né Porque eu estou passando mal E a louça também já lavei Não tem mais o que falar, não, gente O dia hoje amanheceu muito lindo Graças a Deus, né Pra tirar foto Eu tô muito feliz E aqui é o cenário Que eu coloco aqui no varal, ó O cenário que eu andei Eu sentei aqui Pra poder pintar meu cabelo Que eu gravei pra vocês Eu gravei aqui fora Então é isso, gente Ah, e sobre acordar passando mal, gente Não estou grávida, tá Podem acalmar aí Que eu sei que vocês querem muito Que eu tenha um filho Mas eu não estou grávida Porque ontem à noite Eu comi um lanche A gente foi comer lanche, né Mas eu só consegui comer a metade Vou provar pra vocês Que eu só consegui comer a metade Ó Outra metade eu trouxe embora pra casa Mas eu nem vou comer É... E eu comi a metade desse lanche Daí depois a gente comprou um chocolate ainda Olha que gulosa, né Comprei um chocolate Pra comer em casa Desse trento aqui Que vem dois Eu só consegui comer um E acordei hoje passando mal, gente Minha barriga estufada, sabe Doendo E... Até vomitei Mas é porque eu Não estava acostumada A comer essas coisas Ainda mais de noite Eu acho que era mais de meia-noite Quando eu comi E... Então passei um pouquinho de mal Mas é isso, gente Lá no centro hoje Eu pretendo comprar Algumas coisinhas Pretendo comprar Uma... Um escorredor de louça Porque, né, gente Faz tempo que eu não tenho E o meu tinha quebrado E já é 2019, né Vamos pelo menos começar Com o escorredor de louça Já tá bom, né E eu também queria comprar Uma agenda Nem se fosse a gente Da mais baratinha possível É só pra eu poder me organizar Ela parou de gravar Bem na hora que eu tava falando Então Eu quero comprar uma agenda Bem baratinha, gente Só pra mim me organizar direito Sabe Eu tô... Tudo que eu preciso, assim De organização Eu tô escrevendo Essa agenda aqui, ó Mas ela é um pouco antiga Ela é de 2010 Apenas nove anos atrasadas Então tem assim Tem fone limpa Só que Não são tantas, sabe E eu tô escrevendo Tipo assim Em uma página Eu escrevo um monte de coisa E tipo, tá tudo bagunçado Eu coloco a data em cima Porque a data é super diferente Do dia de hoje, né É... Então eu preciso Comprar uma agenda nova Um escorredor de louça E o que mais? Aí na ótica Apagar meu óculos Ó, tá tudo escrito aqui Então... Ai, eu quero mostrar Uma coisa muito legal pra vocês, tá Olha, gente Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que é um sonho Algumas metas que eu tenho Que eu sempre escrevo no papel É tipo assim Alguma coisa É uma coisa muito pessoal Nem pro Diogo eu mostro Mas como eu já realizei Algumas coisas aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu sempre escrevo aqui, ó Esse aqui é um rascunho mesmo de papel Eu escrevi aqui que eu tinha um sonho, né De pintar o cabelo Que no caso já realizei Um ensaio fotográfico Que no caso vai ser hoje A penteadeira Que ainda não comprei, né Mas se Deus quiser Esse ano eu quero comprar E os pincéis de maquiagem Que eu também já realizei Esse sonho Tem mais coisinhas aqui também Gente, ó São... Deixa eu mostrar de longe Pra ninguém ver São vários papeizinhos Então eu sempre gosto De ficar anotando, sabe Que eu acho que assim Dá mais certo E... É isso, gente Só isso que eu ia mostrar Pra vocês mesmo E aqui tá a agenda, ó Eu escrevo algumas coisas Do canal Algumas metas Alguns números Sobre os inscritos Essas coisas E... Eu pretendo comprar Então uma agendinha Hoje também mais tarde O Diogo tá ali fora, ó Deixa eu ver se dá pra ver daqui Não dá pra ver Mas ele tá lá fora Ele tá lavando o carro E... Depois a gente vai lá No centro E eu levo vocês comigo Beijo Gente, agora são Meio dia e 37 Estamos saindo de casa Pra ir lá no posto De encher Pou gasolina no carro A gente vai em outra cidade São Bento do Soco Caí Que ela fica no estado de São Paulo Então lá a gasolina É muito mais barata Do que aqui Aqui tá quanto, Flor? Quatro e... Quatro e... Cinquenta e nove Quatro e cinquenta e nove E lá em São Bento tá? Três e noventa e nove Três e noventa e nove Gente, a diferença é bem grande, né? Então a gente vem lá agora Colocar gasolina E depois... Depois que a gente vai no centro ainda Que eu falei pra vocês Que eu quero comprar algumas coisinhas, né? Daí... Só depois que a gente vai chegar aqui Daí daqui eu vou lá pra Ouros Pra ver se o tempo... Torcer, né? Pra que o tempo esteja bom E que não chova Porque, gente Verão é assim Uma hora tá com sol Outra hora chove Então pra torcer pra não chover Vai dar certo tirar as fotos hoje Só que se não der certo hoje Amanhã eu tiro Mas se não fizer vai dar certo Então vamos lá Então essa foi a agenda de 2019 Que eu comprei Olha que linda, gente É de Flamingo Azulzinha E eu paguei apenas R$20 Eu achei que o preço tava bom Porque eu fui em outra loja Tinha... Era o mesmo preço de R$20 Só que era uma toda pretinha, sabe? Sem... Sem desenho, sem nada E essa aqui é muito linda, né? Nem abri ainda, né? Dá pra ver aqui Então eu vou abrir Pra ver como que é por dentro E, gente Eu acho que vai cair Uma chuva Olha como que o céu tá preto Pra lá Minhas coisas são tudo aqui, ó Que eu ia tirar a foto hoje Só que eu acho Deixa eu ver aqui Só que eu acho, gente Que não vai dar Porque vai chover Então vamos ver, né? Mas eu acho que não vai dar Não é certeza Porque agora, né? Como eu falei pra vocês Que é verão Então Uma hora tá chuva Outra hora não tá chuva Gente, acabei de chegar aqui Na casa do meu pai Papi, fala oi Olá Olá Oi, Lu Ah, hoje eu tô descabelada Não, mãe, eu também tô Eu tô pior que você Ah, eu tô descabelada hoje Nossa Quer aparecer? Ah, Lu Gente, a Lu não tá com vergonha de aparecer Mas depois ele aparece Que é prato? Eu tô descabelada hoje Nossa, Lu do céu Ah, eu tô descabelada Eu gosto E, ó E... A gente veio aqui Daí o Diogo veio buscar a moto, né? Que a gente tá no carro O carro do meu pai A gente vai trocar a moto com o carro E é isso, gente Tem muito o que falar não Porque eu ia mostrar a Lu, né? Mas ela não quer aparecer Tá um pouquinho de longe Pode? Oi Oi, gente A Lu tá com vergonha de aparecer Porque ela falou que tá descabelada Mas olha que meu cabelo Tá muito mais descabelado que o dela Então é isso, gente Agora eu vou tomar um banho aqui E... Vou tomar um banho Já pra ficar pronta Pra tirar a foto Então primeiro eu vou De novo, né? Eu vou tomar banho Depois eu vou Fazer maquiagem E depois eu vou Tirar foto Não, tirar foto não Arrumar o cabelo Eita, tô doidinha Então é Vou tomar banho Fazer maquiagem E depois arrumar o cabelo Sorte, gente Que é tudo aqui em Osas É tudo pertinho O Danilo, né? Que é fotógrafo Meu primo Mora aqui em frente Tipo Em frente Aqui Do outro lado da rua E a Ruana Que vai fazer a minha maquiagem Que é maquiadora também Mora também aqui Do outro lado da rua Então assim Tamo tudo perto E eu vou Deixar também aqui embaixo Pra vocês seguirem eles Gente, lá no Instagram deles O Danilo também Vai postar algumas fotos Lá no Instagram dele Primeiro até que eu Então depois vocês olham lá E a Ruana também Vai postar a maquiagem completa Lá no Instagram dela Então depois vocês também Acompanham eles lá, tá bom? Tô toda enrolada, gente Que eu tô tão ansiosa Pra tirar foto Que vocês nem imaginam Meu cabelo, olha aqui Parece que tá duro Parece que tá sujo Mas ela lavei ele ontem Que eu pintei Mas não sei o que tá acontecendo Ele tá muito sujo Então eu vou lavar, né? Tomar banho e lavar Ai, tô falando demais Já é, João Mais famosa, hein? Mostra lá Gente, tô aqui Na feirinha do João Chique demais Ele é vizinho do meu pai A gente veio aqui Comer umas frutinhas Aqui tem umas frutas Muito gostosas Fresquinha, né, João? Fresquinha Então olha, melancia geladinha Foi uma melancia geladinha Foi uma melancia geladinha Foi uma melancia geladinha Eu ia pra comer Ficar geladinho, né? É, né, chique? Pra pessoa comer fresquinha mesmo Melancia, hein? Melancia, madurinha Gostoso Cidadão, só gostoso Só coisa boa Chique mesmo Qualidade top Beleza Então você marca o meu pai Quero? Quero? Baby, I've been I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes And we see what we've become In the cold light of day We're aflame in the wind Not the fire that we've begun Every argument Every word we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know The way that this story ends Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I want to... Gente, olha essa maquiagem Que linda Nossa, a Ruana arrasou E agora a gente tô aqui no carro Junto com o Danilo Os balões estão aqui atrás, ó E... Como é que foi? Não, 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 eu esqueci Ah, é Eu ia fazer uns cachos no meu cabelo Só que o tempo Não tá muito, assim Ajudando a gente Então Pra andar rápido Pra gente não perder o sol Eu vou de cabelo liso mesmo Mas tá bonito meu jeito Você vai falar um oi? Oi? Não, não Então tá Depois o Danilo vai falar um oi pra vocês Gente, eu sou meu primo Faz muito tempo que a gente não se fala, né Daniel? Claro Faz muitos anos, gente Que a gente não se fala E... Então é isso Daí na hora que a gente chegar no lugar Pra tirar as fotos Eu volto aqui Gente, eu tô aqui no lugar de fazer fotos Tô aqui com meus balões Tumblr E... Só que tem alguns bois aqui Pode ir Hã? Ai Agora, gente Eu vou tirar a foto lá em cima Daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Com os balões do meu aniversário E é isso aí E as fotos estão ficando muito, muito, muito lindas Nossa, sério Tô muito feliz Então Vou deixar o celular ali embaixo É... Gravando pra vocês Algumas poses minhas, tá? Até daqui a pouco Gente, acabamos de tirar um monte de fotos Só que eu fiquei um pouquinho com medo Porque tem muitos bois no caminho E na hora que eu tava vendo pro carro Infelizmente, ó Eu rasguei o número 2 Então agora eu tô até o número 6 Mas sorte que a gente tirou bastante fotos, né? De... De número, gente Tudo desbalanço Mas dá pra salvar Que emoção E ó Antes de vocês falarem que eu tô sem sinto, gente Porque a gente tá na roça Aqui não tem perigo nenhum A gente tá a 10 por hora Então não tem perigo nenhum, tá? Então é isso, gente Agora a gente vai procurar mais lugar E quando tiver um lugar mais seguro Sem bois, sem vaca Daí eu coloco o celular Pra filmar um pouquinho pra vocês Verem o ensaio, tá bom? Então, até daqui a pouco Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau! Já são 8 horas da noite Olha que céu maravilhoso A gente tampou um pouquinho Não tem problema O céu tá perfeito, gente Agora a gente vai tentar tirar uma foto Na cidade mesmo Sem ser na parte rural Na cidade Pra ver se consegue pegar desse céu Como eu falei pra vocês Já são 8 da noite Então é o restinho de dia ainda que sobra Já tiramos muitas, muitas, muitas fotos Maravilhosas, gente Uma mais linda que a outra Eu tô apaixonada pelas fotos E é isso Eu vou continuar filmando um pouquinho pra vocês E depois eu volto aqui, tá bom? Mas eu vou ficar com essa imagem do céu agora Olha, olha que coisa mais linda Gente, que céu Que céu Então, gente A gente acabou de chegar do ensaio Na verdade, a gente já teve o ensaio faz tempo A gente foi jantar A gente também, né? Filho de Deus A gente tava morrendo de fome Então até agora tem que comer E é isso, gente As fotos ficaram maravilhosas Perfeitas Eu fiquei muito impressionada Porque eu nunca fiz foto profissional E, cara, é outra coisa Eu... Nossa Eu fiquei muito linda Depois você... Cuidado de mostrar uma foto ali, né? É, mulher Autostima É, a gente volta de estima Tô lá em cima E... Então... É... Nossa, pode cortar, tá? E como eu falei pra vocês No começo do vídeo, né, gente? Gente, ele é meu primo, Danilo Fotógrafo Ele mora aqui em Conceição dos Ouros Mas também faz fotos em outras cidades, né? Sim Faz obras Faz trabalho na região toda Toda região Então quem tiver interesse de... De conhecer o trabalho dele Também vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, tá? E é isso, gente O... Ele e meu primo Então desde criança A gente se conhece, né? Desde quando a gente nasceu, né? A gente era vizinho Quando eu morava aqui Eu morava lá no centro A gente não era vizinho, né? A gente era vizinho, sim É, era vizinho O... A mãe do seu pai É irmão do... Pai da minha mãe, né? O... É A minha avó É irmão do seu pai É A mãe do pai dele É irmão do pai da minha mãe É Era, né? Seu irmão morreu Mas então Os nossos avós são irmãos Então a gente é primo por causa disso Então é isso, gente Ah, eu também queria falar, gente Da maquiagem Eu adorou O ensaio inteirinho Eu suei pra caramba E comi E o batom não saiu O maquiagem não saiu Quem fez também Eu já falei pra vocês, né? Que foi a Ruana Eu também vou deixar o Instagram dela Aqui na descrição do vídeo Depois vocês vão lá E é isso E em breve a gente vai estar A Tati vai estar postando as fotos lá E algumas fotos eu também vou pôr no meu Instagram Sim Aí é só vocês entrarem lá pra conferir E eu tenho certeza Que vocês vão adorar as fotos Porque ficou Show de voz Ficou top, gente Ficaram muito, muito legais E sábado é seu aniversário, né? É, gente Sábado é assim Sábado vai ser a primeira foto Que ela vai postar Vai ser do aniversário dela Que a gente fez umas fotos bem legais Pra comemorar os 26 anos dela, né? Isso, então se você não me segue ainda Lá no Instagram Já segue lá Pra ficar por dentro De toda a novidade Que vai acontecer no sábado Que eu vou postar bastante Fotinhos legais E é isso Então Tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Um beijo Tchau